Oi gente, hoje tem Diário de um Blog Pra quem não conhece o Diário de um Blog é uma série de vídeos que eu faço atualizando vocês quanto às minhas expectativas, quanto às coisas que estão acontecendo com o blog o que vão acontecer e etc. Então procura aqui no canal o Diário de um Blog acho que tem uns 3 meses que eu estou gravando, acho que esse é o quarto Diário de um Blog e vou atualizar vocês agora quanto às últimas novidades a primeira novidade importante, fui convidada a participar de uma network quem não sabe o que é network, eu também não sabia são empresas que gerencionam, que ajudam a cuidar de canais, de blogs etc eles te ajudam a divulgar, te ajudam a fechar contratos etc e eu fui convidada para participar de uma network que eu não vou citar pra vocês por um motivo, porque eu não aceitei então, como quando eu comecei com blog eu não sabia nem que existia network e nem tinha intenção de fechar network, essas coisas, eu não tinha intenção de nada disso então como não estavam meus planos mesmo, assim, a essa altura, neste momento da minha vida do canal, do blog, como não estava pensando nesse tipo de coisa então eu decidi não fechar, porque agora que eu fui buscar saber do assunto eu preciso, assim, eu acho que eu preciso ainda crescer bastante o meu canal eu acho que ainda precisa muita coisa acontecer pra mim fazer parte de uma network eu acho que eu não estou preparada pra fazer parte de uma network ainda, sabe? então por esse motivo eu recusei a proposta, mas eles deixaram as portas abertas caso eu queira participar do network um dia, etc então assim, a primeira novidade é essa, que é uma novidade boa porém eu não aceitei, tá? outra novidade bem legal foi que eu fechei parcerias com empresas que eu amo é, assim, eu adoro, todo mundo sabe que eu amo roupinhas da China, né gente? todo mundo sabe que eu amo então eu fechei parceria com três lojas da China, esse mês, esses últimos meses e eu estou, assim, super feliz, inclusive já chegaram algumas coisas e eu estou, assim, animadíssima com essas parcerias que eu fechei é, parceria, é, eu vou dizer pra vocês eu não tinha, assim, o objetivo de fechar parceria nem tão cedo mas foram surgindo algumas oportunidades, foi acontecendo o negócio e eu fechei essas parcerias fechei a parceria também com uma loja, com duas lojas do Brasil que eu vou falar pra vocês mais pra frente porque ainda não está totalmente concluído quando estiver totalmente concluído eu vou falar pra vocês mas, assim, novidade de parcerias já estão quentíssimas no blog então, assim, está sendo muito legal, estou muito feliz e é isso outra coisa que eu quero falar pra vocês que é algo muito legal que está acontecendo com o blog que é o pessoal de Goiânia começou a me descobrir, sabe? porque o que acontece? Quando eu comecei o blog a maioria do público, a maioria das pessoas que eu atingi eram pessoas de outros estados e eu não ia em eventos, nada que em Goiânia eu ia eu não participava de nada então eu comecei a participar dos eventos a partir do primeiro evento que eu participei, assim, a nível de... sem ser Clube Melissa, porque Clube Melissa eu sempre fui, né? mas eu não sou, pô, eu fui em um evento que não era de Melissa automaticamente as outras empresas começaram a me ver a saber que existia meu blog então o blog cresceu muito de acesso gente, se eu falar pra vocês que dobrou os meus acessos vocês não tem noção dobraram os meus acessos o meu Instagram está crescendo muito porque, assim, é... Fernando, tem um evento tal, vamos lá aí eu vou no evento, tiro foto com uma blogueira que está lá tiro foto pra loja, a loja posta foto fala quem sou eu então, nessa brincadeirinha, gente o meu Instagram está crescendo muito porque a maioria das lojas hoje em dia são mais focadas em Instagram em contrapartida tem outras coisas que quando o blog vai crescendo e vai surgindo muito evento pra participar o blog em si eu estou tendo menos tempo pra ele, entendeu? vou dar um exemplo pra vocês antigamente, quando as pessoas me perguntavam alguma coisa em alguma foto no Facebook, no Instagram não falo blog não, gente porque os comentários do blog quem entra lá no blog e deixa um comentário é o lugar mais rápido que eu respondo então, se você tem pressa em perguntar alguma coisa se você quiser saber alguma informação a respeito de qualquer coisa que eu postei no blog pergunte no blog comente no blog porque lá é o lugar mais rápido que eu respondo eu, em uma lista, assim, de preferências de coisas a fazer a primeira coisa, lá no topo é responder as pessoas do blog então, se você tem pressa me pergunte alguma coisa no blog que eu respondo rápido aí, assim, qualquer foto que eu postava no Instagram no Facebook, etc eu respondia muito rápido a pessoa me perguntava eu respondia na hora hoje em dia eu já não consigo fazer isso mais porque, além de ter esses eventos muito pra participar e vai em um lugar e vai em outro e o blog crescendo muito muita coisa pra fazer então, como vai acontecendo isso estou com medo do início abrir e a câmera cair ai meu Deus como estão acontecendo muitas dessas coisas então, passei a não responder mais na mesma velocidade que eu respondi em vocês, entendeu? então, assim mas eu peço pra vocês minhas amigas comecem a comentar no blog eu respondo lá rápido todo mundo é muito mais rápido pode ter certeza que é o lugar mais rápido que eu respondo a tendência eu creio que desses eventos é de eu começar a participar mais só que eu vou começar a filtrar porque eu não quero deixar de abrir mão de ter o tempo que eu preciso para o blog o blog é a minha é a minha, assim digamos que a minha prioridade é o blog é o blog não é nem as redes sociais a minha prioridade é o blog então, assim eu não quero tirar ficar fazendo nada nas coxas no blog entendeu? então, assim por exemplo antigamente eu fazia post uma semana antes já tinha tudo programado uma semana tudo gravado tirado foto do organizado só pra ir postando hoje em dia eu não consigo porque é tanta correria às vezes eu tô fazendo um vídeo agora pra ir pro pra mim já mexer nele agora já ir pro amanhã então, assim tá sendo uma correria mas isso tá ajudando muito a crescer o blog eu tô muito feliz, gente tá sendo muito bom esses eventos pra mim tá me ajudando a crescer muito e é isso que eu queria falar pra vocês queria agradecer vocês meus leitores que estão comigo nesse processo desde quando eu comecei falando aqui de como eu comecei o blog quais eram as minhas expectativas o meu foco o foco do meu blog ainda continua o mesmo que são vocês que são as leitoras eu gostaria de agradecer mais uma vez porque vocês são umas fofas comigo são os amores eu recebo presente eu recebo mensagem de apoio eu recebo tanto carinho de vocês que é o que me que me fortalece pra estar aqui não é nada disso apesar de ser coisas boas que estão acontecendo mas o que me fortalece é estar pertinho de vocês ok? então dê um joinha no vídeo se você gostou desse tipo de vídeo eu tô pensando em parar de gravar a diária de um blog porque eu vejo que as pessoas não estão vendo muito não estão gostando muito então eu quero fazer também algo que vocês gostem então dê um joinha pra me saber se você gostou desse tipo de vídeo se você quer que eu continue falando das minhas expectativas e as... meu Deus e é isso beijo tchau tchau